Meia vida, meu amor! Bora pra mais uma caixa da Dona Vom, cara! Tá até aqui, ó! Maravilhosa a caixa da Dona Vom aí! Tava muito ansiosa pra chegada dela, a campanha 14! Já deixa o like do amor se vocês gostam de vídeo de abertura de caixa da Dona Vom, se você gosta da Dona Vom, se você é ronzeira, tá bom? Se inscreve no canal também, tem um playlist aqui só de produtinhos da Vom, com tudo que você possa imaginar. Se inscreve, fica por aqui e vamos começar! Vou abrir esse maravilhoso... Ai, tô tão ansiosa, tem cada coisa boa, cara! Cada coisa rica! Sim! Vou abrir... Ai, que emoção! Os nossos protetores, que a gente ama estourar! Adoro estourar isso! Vamos começar, amiga! De casa! Eu comprei esse porta-controles! Ó, ele é de plástico, assim, vou até abrir com vocês! É de colocar no rack, sabe? Controles de TV! Ó, quem tem mais de dois controles aí, eu acho legal ter esses suportes! Olha só que bacana! Antes que dá Vom Casa! Ó, assim! Aí você coloca os controles aqui! Eu achava que ele era mais resistente, sabe? Eu achava que o plástico era mais firme, ó! Mas tá bom, né? Como ele vai ficar apoiado assim no rack, eu acho que não vai cair! Não sei! Comprei! Tava lá na promoção, eu comprei pra colocar aqui na sala! Temos aqui também um spray renovador de brilho, olha! Gente, que coisa linda! Brilho extraordinário! Olha só! Quem já usou? Vocês gostam dele? Comenta aí! Veio também algumas amostrinhas, ó! Da Louisa Brunet Intense! Veio duas da Louisa Brunet, aquele perfume maravilhoso que eu falei pra vocês! Eu sempre dou pra minhas amigas, sabe? De brinde! E também é um KM, ó! Muito do legal! Ai, gente! Meu pincel de blush! Da outra vez, eu fui ver no boleto, eles colocam o valor separado, eles não colocam o valor inteiro do kit! Então, o que não veio, não é cobrado, né? Graças a Deus! Aí, dessa vez, eu pedi só o de blush, ó! Porque o que faltou da outra vez foi o de blush e o de iluminador, lembra? Mas o de iluminador eu não fiz tanta questão, não faço tanta questão! E aí, eu peguei só o de blush, que eu tô muito feliz! Vou até abrir aqui com vocês, se a gente ver já! Ah, que emoção! Olha, minha coleção tá pronta! Minha coleção está... Ai, que lindo, gente! Tô muito feliz que você veio, amigo! Olha, tem bastante cerdas também, ó! Igual a todos da Avon! Tem vídeo aqui no canal, tá? Mostrando a maioria dos pincéis da Avon! Só faltava esse mesmo, de iluminador! E aí, hoje chegou o de blush, ó! Que ele é meio enxampradinho assim, adorei! Eu vou colocar aqui junto com os outros! Ah, esse aqui também é meu! É de cozinha, ó! Kitchen! É aquele amaciador de carnes! Vocês têm isso em casa, gente? Comenta aí se funciona esse negócio! Vou abrir aqui com vocês, ó! Pra gente poder já ver o que é, como é, como é que funciona! Amaciador de carne da Kitchen! Kitchen! Olha, que legal! Aí vem aqui um modo, ó! De uso! Olha aqui! Que da hora! Olha! Aí você amassa a carne assim, ó! Tá fazendo assim na carne! Aí isso aqui machuca a mão, hein! Cuidado! Que esse negócio aqui machuca a mão! Olha isso! Viu? Ele machuca a mão! Cuidado quando você for de combrado! Mas eu acho que deve super funcionar! Tá fazendo assim na carne, ó! Amassando! Quando eu for usar ele, eu faço um pequeno vídeo pra vocês lá no Instagram! Que legal! Isso! Gostei! Aí temos algumas comprinhas aqui da minha amiga, que ela comprou! Umas coisas bem ricas, ó! Ela comprou também aqui um gel creme facial de proteção solar! Lu, suas coisinhas chegou, amiga! Pegou logo 70% porque ela vai usar muito ácido na pele! Então eu falei pra ela que tinha que ser um fator bem alto! E esse daqui em gel também, bom pra quem tem uma pele mista, oleosa! Essa mesma amiga, ela também comprou esse Renew! Aquele creme anti-idade! Olha só que tudo, gente! Que coisa rica, amiga! Esse daqui é de dia! Ela vai usar durante o dia, olha! Esse daqui é pra linhas, né, ó! A mais avançada tecnologia no tratamento cosmético anti-idade! Renovação completa dia! Deixa a pele com a aparência renovada e hidratada durante todo o dia! Restaura visivelmente os aspectos e a sensação de firmeza de um vinil! E reduz a aparência de linhas finas e rugas! Então ela falou, Súlio, eu quero tudo que é de ruga! E aí eu peguei isso aqui pra ela usar durante o dia! E esse serum maravilhoso! Que todo mundo falou muito bem dele! Aquele serum que tem aí ácido hialurônico, né? Aquele anti-ruga triplo ácido! Olha só que ela vai usar à noite! Meu Deus, amiga! Depois você me fala com essas riquezas que você tá achando, tá? E ela comprou! Ó, concentrado facial preenchedor de rugas! Também aí temos dois tônicos faciais! Um é meu e o outro é dela! Aquele que contém vitamina C! Que eu já não fico mais sem ele! Embora o meu eu vou dar pra minha madrasta! Ela tá aqui e ela queria muito um tônico, né? Então eu vou dar pra ela! Depois eu compro outro pra mim! Mas eu comprei pra mim e pra Lu! Então, Lu, o seu tá aqui! Tá, amor? Tá aqui o seu tônico! Que é muito importante! Você sabe que o tônico ele devolve o pH pra pele! Porque a gente lava a pele, né? Aí o tônico vem pra... Tá aí rebondo o pH! E esse aqui tem vitamina C e ácido hialurônico! Muito bom! Tem um kit aqui, ó! De masculino! Um kit masculino que eu vou dar pro meu pai! Olha só! Ele tá aqui em São Paulo! Eu pedi pra ele esse kit! Esse perfume For Victory! E o exclusivo! Ó, os embolachos estão toda pretas! Esse daqui é um shampoo de cabelo e corpo! E um perfuminho, ó! É um kitzinho que eu vou dar pra ele! Aqui temos um gel de limpeza facial! Que eu também peguei pra Lu! Acho que eu peguei até dois! Se não, eu peguei um só! Peguei pra Lu também, tá lavando o rosto! Eu peguei o pequenininho pra ela! Porque se der alguma reação ou se ela não gostar, dá pra... Não é o grande, né? Vai acabar rápido! Ela pode dar pra alguém, porque também é baratinho! E ele remove a maquiagem, né? Também por isso que eu indiquei esse daqui pra ela! Porque eu, quando eu tô com preguiça de tirar a maquiagem, gente! Eu vou pro chuveiro! Pego um sabonete que tira a maquiagem! Já tiro tudo no chuveiro! Já lavo tudo lá! Entendeu? Então esse daqui eu peguei pra ela! Indiquei, né? Pra Lu! Pra ela poder tá aí dia de preguiça e puxar o verde e tirar a maquiagem e já cuidar da pele! Também temos aqui dois tônicos Avon Care! Um é meu! Porque o meu acabou! E o outro é da minha irmã, da Grace! Ela também quis! Ela pediu um pra ela! Porque ele é bem leve! Ele é bem fresquinho, sabe? Eu gosto muito de usar o meu durante o dia! Eu uso esse durante o dia! E o vitamina C eu uso à noite! E o meu... Esse de dia também tá no finzinho já! Já tá acabando! E eu comprei outro! Porque também... Tava na promoção aí! Muito boa! De R$9,99! E aí peguei pra minha irmã também! Então aqui, Grace! Chegou o seu tônico! Eu peguei três amostrinhas de fator solar! Tá? Ó! Vou dar um pra minha irmã! Um vai ser meu! E o outro eu vou dar aí de brinde também pra alguém! E eu amo esse protetor! Eu tenho até aqui o meu, ó! Que tava fazendo a rotina! Ó! Usei ele todo! Ele não deixa a pele pegando! Não deixa a pele grudenta, sabe? Então eu gostei bastante! E peguei aí mais uma amostrinha pra mim! E mais duas aí pra mim! Pra eu dar aí de brinde pras minhas amigas! Por último de produtos! Temos aqui um... Uma máscara! Da Mark Big Extreme! Que eu também peguei pra Lu! Ela queria uma máscara muito boa! Eu falei, Lu! Eu vou te passar o que eu amo e uso! Eu espero muito que dê certo em você! Que é esse daqui da Mark! Que eu adoro! Eu espero muito que ela goste! Amiga! Depois você me fala que você achou dessa máscara! E também veio aqui, gente! Mostrinhas de creme 45+, vou dar pra Vanda! Aí, Vanda! Até você vai ganhar presente! Eu vou dar pra Vanda! Pra minha madrasta! Veio a mostrinha do noite e de dia! Tá vendo? Ó! Muito legal! Vou dar pra ela! E revistas, né, gente? Ó! De novo é o catálogo que eu não pedia! Bom! Eu tirei do carrinho as revistas que você tá me mandando! Eu, hein! Ó! Campanha 16! Eles já mandaram aí pra gente! Vem com essa capa aqui com produtos faciais da Renew! Só que veio dois de cada e eu não pedi! Só pedi um! E pronto, minha amiga! Isso foi as comprinhas dessa vez! Campanha 14! Com essas coisas ricas da minha amiga, né? Que minha amiga é rica! É! Eu tenho gostado muito do interesse de vocês sobre como cuidar da pele! Eu tenho recebido muitas mensagens lá no Instagram! Principalmente, Sully, monta pra mim uma rotina facial! Sully, eu queria seguir aí uma rotina fácil, uma rotina básica! Porque eu não tenho muita paciência! Eu tenho conversado muito com vocês sobre isso lá no Instagram! Eu acho isso de uma extrema importância! A gente cuidar da nossa pele! Pra não aparecer melasma! Pra não aparecer menos ruga! Porque ruga vai aparecer! Porque é natural! Né? É a natureza! A ruga faz parte da nossa natureza! A natureza do nosso corpo! A nossa natureza! Mas a gente pode estar amenizando! Adiando elas! Entendeu? Então eu tô muito feliz com essa preocupação de vocês! Com a pele de vocês! Pode ter certeza que o que vocês quiserem saber! O que eu puder ajudar! Eu não sou nenhuma dermatologista! Não sou! Eu só tenho aí um curso de limpeza facial! Estudei algumas coisas! Alguns ácidos! Mas assim, o que eu passo pra vocês é dentro de produtos de catálogos! Tá? Não são produtos formulados! Não são produtos de farmácia de manipulação! Não são produtos indicados só por dermatologista! Não são! São produtos de fácil acesso que todo mundo pode usar! Então dentro desses produtos eu consigo ajudar vocês! Tá bom? Tô muito feliz! E eu que estou fazendo essa cara linda! Deixa o like do amor se você gostou do vídeo! Meu amor, essas comprinhas da Dona Afonso! Inscreve no canal! Um beijo desse coração maravilhoso que eu amo! E a gente se encontra aqui no próximo vídeo! Beijão! Até lá! Tchau! Tchau!